A Rádio Rio de Janeiro, a elissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, como disse o nosso Renault. E estamos com a equipe formada aqui, nosso Henrique Parente. Seja bem-vindo mais uma vez, Henrique. Obrigado pela presença. Grande prazer, João, ouvintes da rádio. É isso aí. Não só ouvintes, né? Agora nós temos os internautas. Esse programa, depois que é levado ao ar, ele vai para o YouTube também. Fica no YouTube da rádio. E aí é bom que se diga... É verdade. Bom que se diga que vocês podem ir no YouTube, aliás, devem, por favor, ir no YouTube e buscar lá Rádio Rio de Janeiro. Vão achar o canal da Rádio Rio de Janeiro, onde tem todos os programas, os programas que são ao vivo e vários programas gravados estão lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Aí você se inscreve no canal da Rádio Rio de Janeiro, né? Entrou no canal, tem lá, inscrever-se, ou inscrever, ou inscreva-se, alguma coisa assim. E aí tem um sininho também. Quando você clica no sininho, ele vai te avisar todas as vezes que tiver um programa novo, que for lançado um programa novo no YouTube. É, modernidade, né? A gente tem que acompanhar, né, Henrique? Com certeza. Ficar para trás não dá, né? Não, não. Não dá mesmo. E a rádio tem ganho muitos seguidores, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também nos outros canais, tipo o Instagram. Vamos lançar também o Spotify. Tem aí uma campanha da Rádio Rio de Janeiro para que nós possamos aumentar mais ainda com a consultoria de uma empresa especializada nas mídias sociais. Isso vai alavancar muito a Rádio Rio de Janeiro nas mídias sociais, fazendo com que essa rádio chegue a lugares que a gente nunca imaginou, né? Porque é esse o objetivo, chegar aos corações, chegar aos ouvidos, chegar aos olhos das pessoas que mais necessitam. Esse é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro, de levar essa mensagem de Jesus, a mensagem espírita para muito mais pessoas. Aqui na técnica, o nosso Pablo, obrigado, Pablo, pela presença. Eu acho que muito tempo a gente não faz junto, né, Pablo? Muito tempo. O Pablo está fazendo mímica aqui, é muito tempo, muito tempo. Pablo, a gente se conhece já há alguns meses, né? Muitos anos. Põe meses nisso. É, verdade. Bem, meus irmãos, então vamos parar de conversa e vamos começar o trabalho, né? O nosso capítulo em estudo, ultimamente, tem sido questões e problemas. E aí tem um tema específico que Kardec colocou, que é expiações coletivas. Nós lemos, então, uma mensagem do espírito Clélia do Plantier, onde ela fala muito bem, aconselho quem puder ouvir os programas anteriores para acompanhar a sequência do que nós falamos antes e agora seguirmos, né? Mas é uma mensagem muito bela, muito esclarecedora. E Kardec, então, agora ele põe uma nota. Eu vou ler a nota desde o início, mas nós vamos comentar a partir do parágrafo terceiro dessa nota do Kardec. Diz a nota, então, diz Kardec na nota. Conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos, esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas, das da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Assim, muitas vezes o indivíduo renasce na mesma família ou, pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados, para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação, no mesmo meio, é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primário até que o progresso os haja completamente transformado. Os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, são os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada, onde uns espiam na humilhação o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores, quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias em nenhuma conta eram tidas, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando se pensa em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com o desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas. Mas dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal. Na erraticidade, refletem, tomam novas resoluções e quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Bom, aqui Kardec, então, nessa nota, está avaliando o que foi dito pelo espírito Clélia do Plantier e ele trata de um tema aqui muito interessante, Henrique, que é exatamente nós encarnarmos no mesmo meio. É óbvio que Kardec aqui, ele está falando de uma maneira geral, não específica. Alguns elementos, eles podem ser deslocados de um país para o outro, naturalmente. Algumas famílias podem reencarnar em um país diferente. E quando nós observamos que as Américas foram descobertas, eu gosto muito de colocar sempre uma ênfase nesse descobertas, porque nós sabemos que os estudos que ocorreram antes, muito antes das descobertas, já davam conta de que aqui tinham terras. as Américas já existiam nos mapas secretos de muitos reis daquela época. Mas, foi feita uma foi feita uma convenção, digamos assim, um pacto entre eles e aí cada um descobriu, entre aspas, cada um dos seus continentes, digamos, cada um dos seus países. e aí é por isso que nós hoje temos aí os Estados Unidos, os países da América Central, como México, Panamá, entre outros, os países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Chile, etc. Cada um com o seu povo. Mas esse povo, então, ele não existiu a partir de um estalar de dedos de Deus. os espíritos já existiam, só que em outros países. E alguns, inclusive, já existiam aqui. Alguns espíritos já estavam aqui. Através do contato daqueles irmãos portugueses, holandeses, franceses, e outros povos que aqui estiveram para tentar pegar o seu quinhão, o seu pedacinho, com os índios, os nativos da época, e mais, aqueles irmãos que foram trazidos da África para, infelizmente, servirem como escravos. Essa comunhão, esse contato, fez com que surgisse um novo grupo. E esse novo grupo, a partir daí, tinha um novo direcionamento, coletivamente falando. Passa-se a existir e a conviver e aí passa-se a ter uma outra fase da experiência espiritual, digamos, só que na matéria. Então, nós, espíritos, estamos encarnados para evoluir, estamos juntos para evoluirmos juntos e aprendermos tudo o que vem da lição dessas aulas, entre aspas, que nós temos coletivamente. Seja na Europa, na Ásia, na Oceania ou nas Américas, nós estamos em grupo seguindo e vamos, eventualmente, mudar de grupo para poder aprender novas coisas. Só que é como sair do planeta Terra para ir para um planeta mais evoluído. Nós só vamos sair do planeta Terra quando nós aprendermos tudo o que nós temos a aprender no planeta Terra. Não é isso, Henrique? É verdade. É interessante a gente observa desse ponto de reflexão de todas essas informações em relação à questão de ordem material e também o acréscimo da reflexão a partir do ponto de vista, se assim podemos falar, espiritual. Porque há sempre uma tendência aqui de nós, aqui no planeta Terra, vivermos quase que exclusivamente o raciocínio a partir do material. Mas a gente tem que considerar a informação de ordem espiritual porque faz parte da economia da vida. Nós somos seres imortais. Nós temos um corpo, uma existência, como assim é chamado, tem uma durabilidade, ela tem um tempo, mas a alma é imortal e não tem tempo de duração. O que a gente tem ou está diante de um processo de amadurecimento, chamado de evolução, nesse sentido. cada vez que o ser humano se aperfeiçoa, as raças se aperfeiçoam e a gente vai conquistando e observando coisas que sempre existiram mas que a gente antes não sabia. A gente recai até naquela situação lá do mito da caverna de Platão que é que é sempre essa proposta daquele que se liberta das amarras e vai em busca de algo novo que é real e aquilo que a gente supunha ser real não era a realidade propriamente dita. Então é assim que acontece com o homem que vai adquirindo a evolução, o amadurecimento em todos os sentidos e vai descobrindo aquilo que antes ele não fazia ideia da sua existência. Como você comentava, quando surgiu aqui as Américas, surgiu um novo grupo, mas um novo grupo a partir do que já existia, dos outros países, dos outros povos e continentes. Então é uma mistura e que entendemos hoje a partir da ciência que essa mistura é super benéfica. você cria possibilidades que antes a gente não imaginava que poderíamos ter em termos de corpos físicos mesmo e assim por diante. Então a aproximação dos povos, a aproximação das culturas, mesmo que a gente vá pouco a pouco perdendo aquela imagem inicial pura de uma cultura, desde que a gente não destrua a cultura alheia, mas quando uma cultura absorve o que é da outra, isso também não é ruim de jeito nenhum. A gente pode imaginar e falamos aqui até uma coisa delicada em relação aos povos como chamamos de indígenas, que vão perdendo a sua cultura, desde que eles não sejam abusados e a cultura seja destruída pelo chamado homem branco, mas que eles próprios naturalmente absorvam também a cultura do homem branco naquilo que lhes é comum e que entendem ser bom, a gente não tem como deter isso aí, paralisar isso e preservar. Daí a necessidade dos museus, dos livros, hoje então com registros digitais, coisas que lá no futuro a gente vai colher e assim por diante, porque há uma questão de desenvolvimento. E por que o homem chamado homem da cidade, o homem urbano, não aprende a amar a natureza tanto quanto aqueles que vivem mais integrados à natureza, as florestas e tudo mais? Então a importância de entendermos isso aí, até porque o homem urbano de hoje um dia foi o homem mais ligado à natureza no sentido como a gente chama, primitivo. Exatamente. Não querendo ofender, fazendo julgamento nesse sentido, mas são as palavras que a gente tem para dar conta e refletir e explicar as coisas. Então há sempre uma herança natural. É isso mesmo. E vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Hoje aqui nós estamos estudando questões e problemas, é o capítulo, e trata especificamente das expiações coletivas. Lemos nos últimos programas a carta, a mensagem psicografada da Clélia Duplantier, no espírito, e agora estamos analisando a nota de Kardec sobre esta comunicação. Aqui no estúdio, eu, João Nogueira, Henrique Parente, e na técnica, nosso Pablo. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 21-984-86-7633, 984-86-7633. Mas meus irmãos, continuando aqui a leitura da nota, mas antes da leitura, é muito interessante essa fala do Henrique, que mostra que a gente realmente está aprendendo uns com os outros. Olha que coisa interessante. Se você sai da sua cidade, nós moramos aqui em Rio de Janeiro, Henrique São Gonçalo, e aí a gente vai para uma outra cidade, no Nordeste Brasileiro. Vamos dizer que vamos para Salvador, terra da minha esposa. Lá, a cultura não é exatamente igual à cultura que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Se nós vamos para o sul do país, a cultura é totalmente diferente do que temos aqui e do que temos em Salvador. Se vamos para Minas Gerais, é outra cultura. Para o norte do país, é outra cultura. Ou seja, nós temos um país continental, de dimensões continentais, onde temos várias culturas. E muitos de nós saímos da nossa região e vamos para outra localidade e acabamos aprendendo a cultura dos outros. E existe uma palavra que se chama aculturação, que é exatamente a mistura das culturas. E o, por exemplo, índio de tênis é uma aculturação. É o índio que aprendeu a usar tênis, roupa, normal. O índio cristão é uma aculturação, que ele aprendeu isso com o homem branco. Então, nós temos essa mistura que é uma mistura necessária. É como se fizéssemos uma vitamina. Se você pegar uma banana só, ela tem um gosto. Se pegar só o leite, tem outro gosto. Açúcar ou adoçante, conforme queira, tem um outro gosto. Separado, né? Aí você bota a aveia, tem um outro gosto. Aí você pega tudo isso e junta e bate no liquidificador. O gosto é totalmente diferente de tudo isso separado. Então, é exatamente esse processo que nós estamos na nossa vida, na nossa vida espiritual. E nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos. E aí a gente entende por que Jesus disse portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas, disse para Nicodermos, não te admires de eu te haver dito, necessário te é renascer de novo. Renascer em água e renascer em espírito. Renascer em água é reencarnação. Renascer em espírito é a nossa mudança íntima. É a nossa mudança moral, transformação moral. E é isso que a doutrina espírita nos passa com tamanha maestria, com tamanha beleza. Antes de eu ler, você quer falar alguma coisa? Uma beleza. Esse finalzinho, na verdade, que você vai dar continuidade. Kardec põe aqui na nota. Mas dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Exato. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal. Na erraticidade, na vida espiritual, refletem, tomam novas resoluções e quando voltam fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Belíssimo. É incrível, né? É tão bacana a gente observar a tranquilidade, como é que esses ensinamentos nos são passados, que nos fazem e nos permitem observar isso dentro de nós, da nossa cabecinha, como dizemos, imaginar esse processo da evolução coletiva acontecendo com as mesmas pessoas, os mesmos espíritos. Nós somos aqueles que estavam lá no passado, na antiguidade, vivendo aquelas experiências, desde a mais alta truculência até alguém que chega a um estado superior de comportamento e sentimentos, como algumas pessoas que conhecemos na história. Essas pessoas são aquelas que individualmente conquistaram aquele estado moral, espiritual, de superioridade, mas é importante salientar que o que Jesus ensina e também após ele, todos os grandes mestres da história falam de um ser humano que estabelece um senso superior na relação uns com os outros e com a vida, com a natureza. Então isso é uma lei, a gente está diante de uma lei que é para todos. A evolução é uma lei não de um, de dois, de três, de meia dúzia, mas de toda a humanidade. Exatamente. Um dia todos nós, como diz o nosso Robson Ribeiro, vamos ser anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Saudade, Robinho. Vamos fazer outra live aí, vamos programar outras Notas Fraternas. Foi tão bom, não é, fazer? Verdade. Vamos programar. Eu sou suspeito. Você também, né, João? Vamos continuar aqui a leitura da nota. Diz Kardec, que não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças, culpadas, porque dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga a outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína. Uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa é a razão, porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. E aí a gente volta na mensagem da Cléria do Plantier, onde ela mostra que nós temos as nossas provas e expiações individuais. Eu, João, tenho as minhas provas e expiações individuais. e eu, João, junto com Henrique, junto com Pablo, junto com todos nós aqui que estamos, por exemplo, na Rádio Rio de Janeiro, temos as nossas provas e expiações coletivas. Se nós, então, estamos trabalhando hoje na rádio para fazermos essa divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós, no passado, provavelmente, estávamos juntos plantando coisas negativas, plantando ideias negativas, plantando até para destruir, possivelmente, a doutrina espírita. Então, nós hoje nos juntamos porque nós temos um compromisso coletivo em fazer esse trabalho e levá-lo adiante, não é, Henrique? Verdade. Eu diria que a essência da expiação é a reparação. É a necessidade de reparação. Antes da reparação vem o arrependimento. aquele momento onde você entende que você fez coisa que não deveria ter feito, pelo menos não da maneira como a gente fez. Esse é o momento do arrependimento, onde a gente reflete e se dispõe a mudar. A gente, está aí, anteriormente, Kardec falou ali, que a gente vai programar, vai refletir, vai discutir as questões e entendendo que precisa mudar o comportamento e os valores, a gente constrói isso aí e numa nova oportunidade, numa nova existência, a gente tenta enveredar por esse caminho, mas nem sempre conseguimos. É verdade. Porque a gente quando encarna novamente, vamos ficar com os sentimentos misturados dos outros que existem, mas o nosso, anterior. Então tem que fazer prevalecer uma vontade muito grande para superar aqueles vícios, aqueles comportamentos. Viver não é coisa fácil, não. A gente já disse isso outras vezes, todo mundo entende isso muito bem na pele, na carne. Exato. viver é uma coisa muito séria, muito bonita, mas tremendamente complexa, difícil, mas vamos todos galgando os degraus, vamos superar as dificuldades, porque a proposta é exatamente o desenvolvimento da alma que pouco a pouco se aprimorando vai alcançar esse estado de identificação com o próprio Criador, como Jesus já o era. Eu e o Pai somos um, disse ele. É isso. estado de identificação, não o próprio Deus como alguns creem. Exatamente. O tema é muito maravilhoso, mas nós temos que fazer uma pausa até a próxima semana, convido a todos para ouvir na próxima semana e não desligue seu rádio, pois vem aí o Antônio de Pado, a Marta Batista com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pado Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, estamos desenvolvendo o capítulo 27 do Evangelho, Pedir e Obterês. E os itens a serem estudados são os itens 18, 19 e 20. Não, e o 21 também. Envolve também o item 21. E esses itens tratam do seguinte tema. A gente vai entender pelo tema o porquê dele ser tão extenso. da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Por quê? Tantos espíritos sofredores que são a base dos espíritos do planeta Terra, o planeta Terra é de espíritos sofredores. E a prece pelos mortos porque é algo que muitas religiões se colocam e disponíveis a fazer, a realizar. Porque elas acham que isso não procede. Porque é como se eles pensam que o espírito ficasse entrando em uma coma, num coma espiritual. E aí eles acham que não há necessidade de fazer prece por aquele que morreu. E para os materialistas porque eles acham que por que fazer prece? Tanto para os vivos quanto para os mortos. Então, para realizar essa reflexão profunda desse item, desses itens que tratam desse tema, nós vamos então pedir ao Antônio de Pado que está aqui conosco no estúdio e que fará como toda semana belas reflexões que, como nós falamos no programa anterior, produzirão com certeza pensamentos, ideias e ações transformadas ou bons frutos. Porque com os seus exemplos, como eu sempre falo, eu gosto demais dos exemplos do Tony e nós então vamos compreender com mais profundidade esse tema. Vamos dar olá para o Antônio e pedir também que esse programa seja amparado tecnicamente pelo nosso querido povo. Olá, Tony. Olá, Marta. Muito obrigado. Tudo bem? Vamos dar início então a esse estudo da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Como você mesma disse, esse é um tema um pouco delicado porque trata de uma diferença muito grande do pensamento da doutrina espírita comparando-se com o pensamento das demais religiões não digo nem os materialistas porque eles não aceitam religião alguma nem espírito nada disso mas aqueles que admitem que há uma alma além do corpo eles têm um pensamento diametralmente oposto ao pensamento trazido pela doutrina espírita. Então é importante que prestemos atenção neste texto de Allan Kardec que ele é altamente explicativo e nos mostra porque nós espíritas pensamos diferente com relação ao tratamento que deve ser dado aos mortos e aos espíritos sofredores através da prece ou de qualquer pensamento ou comunicação que possamos vir a ter com relação a eles. Vamos lá ouvir então o que Kardec nos traz aqui. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas porque verificando que a quem pense neles sentem-se menos abandonados menos infelizes mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta reanima-os incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e pode desviar-lhes o pensamento do mal é nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar como abreviar seus sentimentos então ali nos remete ao livro O Céu e Inferno Segunda Parte título Exemplos Certas pessoas aí vem a diferença entre o que pensa a doutrina espírita e que pensam outras religiões Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque segundo acreditam a alma só tem duas alternativas ser salva ou condenada apenas eternas de modo que num e no outro caso a prece é inútil sem discutir o valor dessa crença admitamos por alguns instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-los um termo perguntamos perguntamos se nessa hipótese será lógico será caridoso será cristão recusar a prece pelos condenados está se referindo aos condenados aqui na terra dos que estão vivos tais preces por mais impotentes que fossem para os libertar não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos na terra quando um homem é condenado perpetuamente mesmo quando não haja uma mínima esperança de obter-se para ele o perdão será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviar-lhe despeso quando alguém é atacado de um mal incurável dever-se abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum só porque não há esperança de cura para ele lembra-vos de que entre os condenados pode achar-se uma pessoa que hoje foi cara um amigo talvez um pai uma mãe um filho pelo fato de esse ente não ser perdoado segundo credes recusar-lhes eis um copo d'água para mitigar-lhes a sede um bálsamo que lhe seque as chagas não farias por ele o que farias por um condenado não lhe darias uma prova de amor uma consolação não isso não seria cristão uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária porque Deus em sua justiça não pode confundir o bem e o mal ora negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação dos encorajamentos e dos bons conselhos seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem bom Kardec aqui foi muito muito claro com relação a essa diferença que há nos pensamentos entre religiões apenas o que ele faz aqui é usar a lógica comparando dando exemplos com a Marta gosta dos exemplos mas os exemplos do Kardec são muito mais ricos que os meus ele está dando aqui uma comparação lógica de um condenado aqui na terra e o que está condenado lá na eternidade mas se nós aqui oramos fazemos todo o possível para aliviar o sofrimento de alguém que está preso por que não vamos tentar fazer o mesmo com alguém que está condenado eternamente será que porque foi condenado eternamente se for um parente meu um amigo um filho uma mãe um pai eu não vou ficar aqui me doendo porque estou sabendo que o meu ente querido está num sofrimento não vou pensar bem a respeito dele não vou pedir a Deus que alivie um pouco o sofrimento isso vai contra todo o pensamento cristão da caridade da solidariedade do perdão de tudo então em princípio essa ideia das penas eternas ou do gozo eterno vai contra tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo outros se fundamentam numa razão mais enganadora a imutabilidade dos decretos divinos Deus dizem eles não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas sem isso o mundo não teria estabilidade homem pois nada tem de pedir a Deus só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade e da lei divina ou melhor ignorância da lei no que diz respeito a penalidade futura essa lei é hoje revelada pelos espíritos do Senhor quando o homem já está maduro para compreender o que em matéria de fé é conforme ou contrário aos atributos divinos segundo o dogma da eternidade absoluta das penas não se leva em conta os remorsos nem o arrependimento do culpado para ele todo o desejo de melhorar-se é inútil está condenado a permanecer perpetuamente no mal se a sua condenação for por determinado tempo a pena cessará quando o tempo estiver respirado mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos quem poderá dizer que é exemplo de muitos condenados na terra ao sair da prisão ele não seja tão mal quanto antes no primeiro caso seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem no segundo seria graciar aquele que continua culpado além de Deus é mais previdente do que isso sempre justa equitativa e misericordiosa não estabelece nenhuma duração para a pena seja qual for ela se resume assim então ele vai nos dizer isso mas antes a comparação que ele faz é outra vez muito feliz ora se a pena de alguém que foi muito mal aqui na eternidade a pena em vez de ser eterna fosse para o prazo determinado quem garante que ao fim deste prazo esse espírito essa personagem estaria realmente redimido estaria já curado dessas coisas mais e seria se tornado um ente bom quem garante ele pode fazer como os condenados aqui na terra que terminada a pena voltam a cometer crimes novamente e também se é por prazo determinado e aqueles que se arrependem antes se consertam antes vai continuar preso mesmo tendo já se modificado nem a lei humana age assim a pessoa pode ser solta por bom comportamento será que Deus seria mais rígido que as leis humanas é um caso a pensar né gente então o Sérgio Kardec aqui no que ele resume como sendo a justiça e a misericórdia a misericórdia da lei de Deus o homem sempre sofre a consequência de suas faltas não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição isso é fatal a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta a duração do castigo é indeterminada seja qual for a falta está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem a pena dura tanto quanto a obstinação no mal seria perpétua se a obstinação fosse perpétua dura pouco se o arrependimento é imediato ou seja a proporção das nossas penas é função da gravidade do mal cansado e do tempo que nós levamos para nos arrepender nos curar desse desejo de praticar o mal então não pode ser uma pena eterna nem um castigo com o mesmo peso sempre tudo tem que ser proporcional até porque as coisas vão se mudando com o passar do tempo se no passado eu era muito mal e cometia crimes horríveis no momento em que eu estou aqui purgando e espiando toda essa tristeza que eu causei é tempo para eu refletir me conscientizar de que aquilo não está certo me arrepender mudar de ideia resolver reparar então a minha pena tem que ser flexível ela tem que ser proporcional não só aquilo que eu fiz mas aquilo que eu passei a fazer daí pra frente e o tempo vai depender justamente dessa operação que eu levo o tempo que eu levo para mudar se eu não mudo continuo sofrendo se eu mudo diminui o tempo do sofrimento e a intensidade do sofrimento desde que o culpado clame por misericórdia Deus o ouve e lhe concede esperança mas não basta o simples pesar do mal causado é necessária a reparação por isso o culpado é submetido a novas provas nas quais sempre pode por sua livre vontade praticar o bem e reparar o mal que haja feito é o que eu digo no processo em que eu estou purgando o mal que eu cometi estou colhendo os espinhos que eu plantei eu sou levado a refletir se eu não estou gostando do que eu estou colhendo eu vou refletir por que está acontecendo isso por que houve isso será que eu não fui o responsável será que eu parar de fazer isso eu melhoro você começa a pensar e realmente isso leva a vocês diminuir a sua pena a intensidade e o tempo assim o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte pode abreviar ou prolongar indefinidamente seu suplício a sua felicidade ou sua desventura dependem da vontade que tem de praticar o bem mais uma vez aqui a prova de que o nosso destino a nossa vida aquilo que sofremos que passamos que gozamos tudo de bom ou de mal que acontece está nas nossas mãos é que eu costumo sempre dizer brincando o nosso futuro é um quadro uma lousa um quadro negro um branco eu tenho o giz na mão eu escrevo ali o que eu quero e o que eu escrever vai acontecer se eu desejo isso vai acontecer isso se eu desejo aquilo vai acontecer aquilo só depende de mim se eu desejo um futuro bom eu vou ter um futuro bom então que trate de fazer um presente bom se eu fizer um presente mal eu automaticamente estou escrevendo um futuro mal só depende de mim não depende de Deus não depende dos espíritos não depende de ninguém e aí que entra a prece que me está falando aqui para eu ter essa reflexão para eu pensar melhor já que estou na espiritualidade desencarnado refletindo das coisas que eu fiz deixei de fazer o que eu posso fazer para melhorar a minha situação essas preces vêm em meu socorro me inspirando meios de eu refletir melhor lembrem-se do que aconteceu com o André Luiz naquele sofrimento que estava lá no umbral não é? porque que ele foi pouco a pouco refletindo ficando mais claras as coisas para ele as preces que a mãe dele e outras pessoas que gostavam muito dele faziam para que ele fosse refletindo fosse vendo e aí sim passasse a entender a situação e daí saia da situação então vale para ele e vale para nós ou qualquer amigo nosso qualquer pessoa que a gente sabe que está num sofrimento na espiritualidade não é? então a gente ora por essa pessoa ela vai ter meios vai usar essas preces o benefício dessas preces para poder refletir na sua situação que prece é coisa boa é como se o cara estivesse numa prisão super quente aquele terror aquele coisa horrível e numa cela fechada toda escura e não consegue nem pensar direito só pensa na desgraça que está passando de repente liga um ar condicionado aquela luz clara e bota um aroma de um perfume qualquer bom de repente ele poxa vida estou sentindo aqui uma melhora aqui o que está havendo ele começa a pensar melhor puxa vida eu gostaria que isso fosse para sempre ele começa a refletir das coisas que andou fazendo agora se ele continua lá naquele sofrimento naquela coisa horrível ele fica perdido então a prece tem essa finalidade dá àquele que a recebe chance de mudar de pensar melhor tal é a lei lei mutável conforme a bondade e a justiça de Deus desse modo o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo a lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo o que lhe falta na maioria das vezes é a vontade a força e a coragem se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade e o amparamos e o encorajamos se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam em lugar de pedimos a Deus que derrogue a sua lei tornamos-nos instrumentos para a execução de outra lei também sua ou seja de Deus a lei de amor e de caridade da qual ele Deus nos permite participar dando a nós mesmo com isso uma prova de caridade ou seja nós somos instrumentos da lei de Deus para salvar um filho de Deus nós somos usados pelo amor de Deus para salvar um irmão nosso que está numa situação difícil está sofrendo foi mal foi pecador mas ele merece uma oportunidade e que Deus indicou para fazer esse trabalho de dar oportunidade nós então nós é que vamos levar para ele lá uma aguinha gelada uma comidinha quente levar um lequezinho para ele se abanar mandar um conselho dar coragem para ele para ele ver o que fez e mostrar que ele pode sair daquilo de uma maneira eficaz se ele se arrepender se ele refletir ver que aquilo não foi bom e que ele esteja disposto a reparar o mal que fez aqueles a quem ele prejudicou tudo isso é a prova do amor e a caridade que é a lei de Deus justiça amor e caridade como estão lá nas leis morais dos espíritos a lei de Deus é justiça amor e caridade não há mais prova de justiça amor e caridade do que um ajudar o outro aqui na terra se nós nos ajudamos aqui quando encarnados porque quando vamos ajudar o que está desencarnado deixou de existir sumiu do universo não ainda mais se for alguém a que a gente amou aqui na terra e continua amando tem saudade tem pena do que está acontecendo como é que vamos privar as pessoas de praticar o bem ah morreu azar não é isso gente por isso que esse aqui é um contraponto a que as outras religiões pensam como disse Kardec não vamos fazer juízo de valor cada um entenda o que quiser entender mas nós temos que entender de uma forma mais lógica mais racional sem agredir a lei de Deus sem agredir o que Jesus trouxe para nós essa é a proposta que Allan Kardec trouxe e eu acho no caso extremamente clara extremamente lúcida e nos dá razão para prosseguirmos firmemente com os nossos propósitos da prática do amor e da caridade não só efetivamente com as nossas ações mas através dos nossos pensamentos nossos sentimentos nossas palavras tanto para aqueles encarnados quanto para os desencarnados certo Marta? é verdade é muito importante que a gente tenha como princípio como ideia básica na hora que nós fazemos uma prece por alguém que nós estamos auxiliando não só aquele que a faz pode se pedir e socorrer do auxílio de Deus mas nós também quando fazemos estamos socorrendo auxiliando a salvar alguém que não está bem alguém que está sofrendo muito muito necessitado de conforto mas sobretudo de orientação porque aquele que está sofrendo geralmente é porque errou e se ele errou ele precisa justamente de algo que o ajude a refletir e a perceber os seus erros e sentir a vontade de se arrepender sentir a vontade de modificar tudo aquilo que ele fez anteriormente então quando nós emitimos a nossa prece os nossos pensamentos elevando a Deus e pedindo de forma sofrida e profunda por aquele que a gente sabe que está sofrendo nós então estamos emitindo um fluido e esse fluido se torna magnetismo esse magnetismo vai auxiliar para que essa pessoa esse espírito seja encarnado ou desencarnado possa ser encorajado possa se fortalecer e possa sobretudo se arrepender daquilo que fez de errado então com certeza é algo que nós não podemos não podemos prescindir de fazer de realizar e por aqueles que já partiram mais ainda porque quando eles chegam ao mundo espiritual o espírito dependendo do seu grau de conhecimento acerca da vida espiritual ele pode entrar no desespero porque ele vai ter várias informações novas acerca dessa realidade então eu mas eu não morri mas como é que eu estou aqui pensando refletindo olhando o meu corpo e o corpo continua igual mas lógico que ele está olhando o seu perispírito a forma do perispírito e ele entra em desespero pelo fato de entrar em contato com a sua consciência e perceber que cometeu erros que ele acha que agora são irreparáveis porque ele já entre aspas morreu então nós podermos auxiliar uma pessoa que acha que está definitivamente condonada ao sofrimento é algo fantástico e lógico que todas as ideias e a sua filosofia de vida vão se modificar à medida que ela descobrir que não que ela não está fadada a ser condenada definitivamente que tudo tem uma forma de reparar e todos aqueles erros podem ser modificados através de pensamentos novos que gerarão novas atitudes então com certeza no nosso papel essa prática salutar de orar além de evidenciar a bondade e a justiça de Deus ela se revela como um ato de caridade das mais excelsas e que se reflete em favor dos outros e daquele mesmo que ora bom por hoje vamos ficando por aqui porque já estamos em cima do tempo desejando a todos muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra